Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre qual foi o filme melhor, Abismo do Medo 1 ou Abismo do Medo 2. O primeiro filme, Abismo do Medo, ele é do ano de 2005 e a sequência, Abismo do Medo 2, é de 2009. Eu, quando eu assisti Abismo do Medo, eu assisti o primeiro 2, faz um tempo, nunca tinha assistido o primeiro. Aí, essa semana, eu assisti o primeiro filme. O primeiro filme, o ruim dele é, talvez, a demora para acontecer toda a parte meio do que terror. Tipo, com uma hora de filme que vai começar mesmo a ação, definidinha ali como terror. Já no segundo, tudo acontece mesmo bem rápido, o que não é tanto como no primeiro. No segundo, uma coisa bem interessante é que todas só tem protagonista mulher. É um grupo de seis amigas, elas decidem escalar uma montanha, explorar ali uma montanha, uma caverna, na verdade. E a primeira morte do filme, que é bem interessante, do primeiro, é que ela não tem a ver com a parte da caverna. Ela acontece um acidente, morrem duas pessoas e o que vai trazer, vai impactar bastante na história do filme, essa morte. O segundo filme, ele vai trazendo aí uns flashbacks do primeiro, mas ele já acontece bem rápido. E, basicamente, ele é praticamente o mesmo roteiro ali do outro filme, só que acontecendo bem mais rápido e com novos personagens. Já no primeiro, que era só mulheres, nesse aqui tem alguns homens também, os agonistas do segundo filme. Uma coisa interessante do primeiro filme é que muita gente interpreta ele de duas maneiras. Sendo que ele realmente aconteceu ali, a parte do terror do filme, e a segunda é que foi só um delírio coletivo, ou então a imaginação da protagonista. Vale aí de cada um interpretar o que é que acha. Porém, nessa sequência, esse segundo filme, acaba meio que tirando essa possibilidade de entender o primeiro como segundo filme, porque ele traz aí a protagonista de volta, e nesse aparecem os monstros logo descarados, né? E no primeiro filme eles não aparecem tanto. Então, vai aí se você quer um filme que apareça mais ou que apareça menos. Sem dúvidas, o melhor é o primeiro, porque ele tem a questão do mistério, as coisas não acontecem tão rápido, e aí vai prendendo o telespectador até acontecer o ápice do filme. No segundo, ele já não tem esse mistério todo, e tudo aparece logo de uma vez, aí tira a graça do telespectador, mas também vai do seu gosto, qual é o estilo que você gosta. E aí me digam nos comentários se vocês já assistiram esse filme e o que acharam. No meu gosto pessoal, eu gostei mais do primeiro.